Mãezinha Mãezinha, queria que me contasse O que passou com a história Porque não tenho papai Mãezinha, não queria incomodar-te Mas preciso que me digas Se também tenho papai Onde está, como se chama Porque eu queria vê-lo Quero saber a verdade Por favor, não vá agora Me perdoa, minha mãezinha Mas eu quero ter papai Mãezinha Sei que é triste pra senhora Me deixa enxugar teu pranto E começa a me contar Como se chama o meu pai Se está vivo, se está morto Quero saber a verdade Como se chama o meu pai Se está vivo, se está morto Diga por favor, mamãe